Vó, sabe que eu tenho certeza que a gente vai conseguir, por mais que é difícil, sabe? Fazer você amolecer um pouco esse coração. Mãe, o coração é super mole, só que é uma coisa assim, ó. É uma coisa assim, meu amor. Lindo. Deus te bençoe. Deus te bençoe. Deus te bençoe. Deus te bençoe. O Caio, é uma coisa assim, ó, é uma coisa assim que você promete, você promete pra Deus que você não vai fazer mais aquilo, e você não vai fazer mais aquilo, por favor. Quando você promete uma coisa pra Deus, você não cumpre? Eu cumpro. O que você prometeu pra Deus? Que nunca mais ele ia relar um neném. Ele não vai. Nem assim, dar um abraço, nada? Ah, sim, de brincadeira, que no outro dia aí tudo bem. Mãe, tirando isso. Não, mas assim... Eu cumpro com as minhas promessas. Eu vou falar pra você.